Está na hora do conhecimento invadir a URI novamente. Cada novo ano faz crescer a vontade de estudar, rever os amigos e viver novas experiências. Por isso, a URI recebe com muita alegria os seus alunos para mais um ano letivo. Calouros e veteranos, sejam bem-vindos à URI! E não esqueçam, as aulas começam no dia 22 de fevereiro. Juntos somos mais URI!